Olá eu sou o Newton e no vídeo de hoje vamos ver né o pronunciamento completo do negro do boneco sobre tudo que tá acontecendo ali eu não vi o vídeo né e conforme ele for falando eu vou comentando as coisas e tudo mais e lembrando que isso aqui não é para dar necessariamente opinião de nada sobre ele nem sobre a dúvida blá 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 sobre quem tá certo sempre sobre quem tá errado mas para comentar tudo que tá acontecendo de forma neutra digamos assim então vamos lá e se você quiser já deixa seu like e comenta aí também que você vai achar do que vai vir né não sei quem vai vir aqui mas vamos lá gente e para dar o play Olá eu demorei para vir até aqui para falar com vocês eu tive um tempo para eu entender tudo que tá acontecendo para eu me reconectar comigo e ele já começou justificando porque ele demorou esse tempo todo por medo das pessoas questionarem não sei eu tinha um relacionamento eu tive um relacionamento e acabou com contribuições minhas e dela e a gente tinha como combinado de não expor nada eu vou manter minha palavra e não vou expor as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento mas eu tô tendo que ser muito homem de vir aqui e fazer isso é e ele falou que não vai falar da parte dela e tal ele tem né a possibilidade sim de ele ter muita coisa para falar e não quiser não querer falar mas também tem a possibilidade de se ele for mais errado da história sei lá se for errado da história ele só tá falando isso porque ele não tem nada e quer desviar isso né mas isso aí vai caber a justiça analisar se existem provas ou não sim eu traí e assumo e essa foi a contribuição para o fim do nosso relacionamento as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento eu prefiro não expor até o momento e eu nunca agredi ela eu nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela é engraçado ter vindo um corte antes de ele entrar nessa falta sabe aquele pausou para se preparar para falar isso de forma mais convincente também não sei seria melhor né para a galera que vai fazer por exemplo que vai fazer uma análise da linguagem corporal dele não é um vídeo completamente fluido mas porque justamente essas pausas podem pode ter sido onde surgiu um comportamento incongruente tudo mais mas se eu falo da parte dos análises tudo mais você sabe que a galera faz isso e agora nós vamos vermos em alguns fatos que não estão sendo contado corretamente na mídia e ela tá dizendo que saiu aqui da minha casa e com medo e que não tinha intenção de voltar e eu agora vou mostrar vou começar vou mostrar um print para vocês em que ela fala que ia retornar para casa na sexta-feira em vez de no sábado como vocês podem como vocês viram aí ela não demonstrou nenhum medo em voltar para casa sendo que depois disso se tiveram acontecer algumas coisas tiveram algumas contribuições que eu não quero expor e eu e ela nós chegamos no acordo em que eu falo com ela que a gente para a gente dar um ponto final na nossa relação e ela fala eu também acho e como vocês viram aí ela concordou numa boa continuamos conversando como amigo estava tudo bem continuamos conversando como amigo estava tudo bem inclusive na semana passada na semana passada ou semana na semana passada no dia 5 a gente foi o último dia que a gente conversou bastante e ela falou e eu falei para ela que ela era minha branquinha ela falou que eu era negão dela que se me visse me pedir em casamento pediu para eu parar de seguir as mulheres que ela tinha muito ciúme e tal me ensinou a fazer tapioca peraí nossa muito rápido calma aí acho que se eu tinha que entrar com a minha presença e não era com a sua animação sempre foi eu sempre fui você pode parecer essas mulheres por favor também estou muito para de responder se você não quer ficar comigo quer passar comigo também já cortei esse toxino nossa que exigência hein cara que exigência pedir para pessoa com a pessoa com você se relaciona para que ela não responda outras controladoras uau caralho controladora ela hein eu te amo a menos você me ama quanto mais que você imagina janeiro isso aqui eu tô me já lá 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 me ensinou a fazer tapioca véi até agora eu não entendi o porquê ela tá fazendo isso mas eu estou tomando todas as medidas que que a tapioca tem a ver com o negócio pra provar pra vocês que eu não sou esse cara que ela tá falando eu não quero ficar aqui nas redes sociais denegrindo a imagem dela e toda hora tendo que falar aqui e tudo mais mas se é pra me defender pra mostrar quem eu sou eu vou até o final eu vou brigar por isso interessante se você me ama você vai olhar pra ficarmos juntos isso que eu não entendo desse jeito tipo assim ele só fugiu do assunto só que ele não respondeu a pergunta dela nesse print aqui começou a descer depois voltou se você não tá ligando porque Deus me avisou pra gente porque parece você sabe ter propósito porque você tá falando que se de repente se um dia isso acontecer o discurso teria que ser outro na minha visão como cristã teria que ser a mulher que eu amo que Deus nos unir vou olhar pra nos reconciliarmos ficarmos juntos e sermos felizes no tempo de Deus e de mais ouro conversa com o papel do céu tá sendo difícil só que vai ser melhor pra gente só a evasão da parte dele aqui enquanto ela queria uma certeza me desculpa o whatsapp gente eu vou mudar agora quer lembrar dos momentos bons que vivemos porque eu sempre quis estar com você da pessoa maravilhosa que você é mas precisamos conversar sobre essas coisas também posso te ligar desculpa eu não quero mais isso pra mim quero recomeçar a minha vida tenho só 19 anos caralho só tem 19 anos essa menina tem minha idade? será que tipo na hora ela teve gatilho suficiente pra reconhecer isso tudo e depois se arrependeu? ou será que ela falou aquilo tudo com raiva? o problema é que foi um pronunciamento público né eu acho que a pessoa não se pronunciaria publicamente assim se ela não tivesse como embasar que aquilo ali que ela tá falando é verdade e... bom talvez ela ainda não tenha tirado muito do que deveria da cabeça não sei só se a pessoa das mensagens não sou eu acho que você fala o que tem vontade mas não tem coragem sabe vamos deixar isso pra lá vamos continuar sendo parceiro é verdade eu sei o meu fim de falando assim fiquei 3 anos com você você sabe quem eu sou um não se tá alfinetando um ao outro eu preciso entender se posso criar esperança se você tá com raiva de mim 19, 18, 17 opa coisa errada aí hein nego eu preciso entender se posso criar esperança se você tá com raiva de mim nunca eu te amo já falei eu quero que você seja pais dos meus filhos eu amo muito mesmo não quero ver você com nenhuma mulher meu coração tá triste eu quero que você viva com Deus de verdade eu quero que a gente possa ter um relacionamento santo mas infelizmente a gente gente tá dando muita conversa dos dois ali ao mesmo tempo só tipo um falando uma coisa e o outro simultaneamente falando outra então é melhor vocês lerem mesmo tudo isso vai passar quero ter nossa casa nossos filhos correndo a gente precisa ficar sozinho pra pensar assim basicamente enquanto ela tá falando que quer muito e tudo mais mas ele né só corta ele só corta não dá corda pra essas coisas vou dormir fico com Deus tô precisando de você preciso falar que sinto você vai me dormir se você for tudo bem se eu queria poder ouvir sua voz não quero ouvir você chorar porque eu fico triste comigo mas em um momento você me disse que eu sou a mulher que você quer e que você vai batalhar pra ficar junto orar e pedir pra Deus restaurar acho que o tempo vai ser necessário até pra gente fazer tudo na vontade dele pra gente fortalecer até fortalecer o amor um pelo outro então eu acho que que a Duda tá sendo trouxa pra caralho aí né tipo mano se ele não quer foda-se tá ligado? se ele não quer foda-se manda embora tá ligado? você não tem que ficar insistindo e implorando por migalha emocional de ninguém tipo isso aqui que ela tá fazendo é estregar a cara na lama sabe? em um momento você deixa claro pra mim que é isso que você quer e que é isso que você vai fazer também, entendeu? eu não entendo se você acha que eu sou só mulher ela não gostava que eu recebia meus amigos na minha casa ela falava que eu assustei demais nossa assustei muito, juro pra vocês vale que os meus amigos se secavam parecia pano de chão que a casa ficava toda bagunçada e quando eu ia no Borel também ela não gostava ela não gostava que eu bebia com os meus amigos por isso que ela falava que isso fazia mal pra ela eu entendo você me humilhou você me colocou no chão por mais que eu tenha errado com você eu tô sem força nenhuma pode reparar nem saindo de casa eu tô sem força pra quê? eu não te humilhei nunca quis isso sem força pra nada só sinto amor por você isso foi dia 23 de dezembro e isso foi antes da polêmica, né? porque você tinha sido grosseiro comigo um dia antes eu fiquei muito magoada então assim, considerando que isso aqui foi antes da polêmica se isso aqui fosse depois estava muito incongruente ela falar isso mas considerando que isso aqui é antes da polêmica muito provavelmente ela, né? desse ponto de vista analisando isso aqui pensando muito xoxo, vocês não precisam considerar o que eu vou falar ela é uma pessoa que tá num relacionamento abusivo mas que criou uma dependência emocional por ele, sabe? e aí mesmo, né? tomando na jabiraca ela quis insistir pra quis insistir, né? porque ia ficar com clara e tudo mais as paradas bizarcas que você usou eu quero voltar pro meu marido eu te amo tanto eu tão por isso você me humilhou e me humilhou no chão então, tipo assim ela tava querendo e tudo mais e tava lutando pra manter o negócio é tipo ela tava com muita vontade de continuar com ele pelo que eu tava vendo aqui só que quando ela ela foi traída eu acho que aí a casa caiu, né? quando ela descobriu que ela foi traída ela não não teve mais nada assim, ó passa mais, ela tá longe da pessoa que eu amo eu tenho medo de você desistir tá vendo? tá vendo? tipo eu tenho um acusamento com você eu sinto com você vai ser ok isso aqui isso aqui tá parecendo um pouco possessivo não necessariamente possessivo é... tá certo que é uma determinação ali dela e tal, sabe? mas é humilhação é... é humilhação dela mesma sabe? tipo ela não precisava é... implorar por migalha do cara assim, sabe? tipo não mesmo porque olha, olha, olha ele manda aí ela manda isso tudo ele manda um emoji entendeu? então tipo não quer, mano não quer e tá certo que você chegou no noivado e tal mas você tá vendo não quer? então foda-se mete o pé sabe? mete o pé mesmo tá ela tá assim obcecada, né? não tem pra que ficar obcecada desse tanto sei, vamos passar por um momento de afastamento para nos aproximar de Deus para nos prepararmos um para o outro e viver somente a glória dele mas mas você é o homem que Deus me deu e eu sou a mulher que Deus te deu Deus está fazendo isso para organizarmos nossas prioridades para termos filhos lindos num casamento lindo hum mano, olha não não querendo tipo falar nossa parabéns negro do Morel mas assim tá certo que você olhando pelo lado dele assim saca é só meter o pé da parte dos dois sabe? tipo foda-se é ele não tem obrigação nenhuma sabe? ele realmente não tem obrigação nenhuma de corresponder a tudo que ela tá falando ali entendeu? mas sim foi feito merda ali né? não não posso negar mas tipo assim do jeito que ela tá falando assim é complicado sabe? tipo é complicado ter alguma coisa para falar complicado né? o negócio é ele não não cortou quando ele deveria entendeu? ele não saiu ele não falou que queria sair quando deveria e foi prolongando o sofrimento traiu a mulher depois e vocês sabem o que que deu minha assessoria acha que você tem que postar nos stories o que você escreveu e eu tenho que postar o que eu tô escrevendo agora eu tô escrevendo algo sobre a gente e pronto uma coisa legal eu tô escrevendo eu tô tentando ser criativa eu tô buscando as palavras certas as melhores palavras é só por isso que eu ainda não falei nada você viu? saiu da garota lá ela falando cara alguém tem que botar ela no lugar tem muita vontade eu acho que eu vou colocar sério e pronto não tem mais nada tem uma série de prints sabe? uma série de prints é isso gente eu não sei viu eu sendo muito sincera que olhando para as duas partes é no quesito relacionamento ela tava muito entendeu? querendo assim e ele não tava querendo isso aqui é lógico não precisa falar capaz que ele nem queria casar com ela não queria nem ter noivado com a mina sabe? mas ele prolongou o negócio ao invés de falar ah não quero ele não ficou enrolando ali ficou levando o relacionamento pra ficar uma merda e além disso é eu não tô defendendo nada de errado que ele fez sabe? depois ele foi entrar na mina ele tá super errado com isso e palma com o dedo por isso desculpa não quis xingar o dedo do Borel assim mas é termos né? termos então assim galera é véi esses prints assim aparentemente são prints né? prints e coisas mesmo mas não justificam é outra coisa aqui ó nossa conclusão desse vídeo vai ser muito da hora a mesma coisa que eu falei no último vídeo que ele desviou o assunto todo das coisas ali pra outras é a coisa que eu vou falar agora ele não falou nada sobre ser abusivo tipo assim ele não mostrou provas de que ele não é abusivo ele não mostrou provas entendeu? ele só mostrou provas de que ela tava obcecada nele isso não significa nada pessoas obcecadas na outra sofrem muito com relacionamento abusivo tipo extremamente tipo demais entendeu? são as que mais sofrem inclusive e elas ficam justamente nesse ciclo de 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 igual a Duda falou de apanhar e voltar e continuar querendo entendeu? então assim isso não justifica eu acho que isso aqui não chega a ser uma prova que ele não fez nada entendeu? mas é isso vocês comentem comigo o que vocês quiserem né? comentem o que que vocês acham disso tudo espero que vocês tenham visto tudo que eu falei né? pra responder o que eu falei aqui né? pra não falar ah você falou tal coisa e acontece muito isso nesse tipo de vídeo desde já é isso papai ama vocês deixa o like por favor se inscreve no canal que vai ter vídeo todo dia papai ama vocês com isso